Você precisa fazer esse treino completo de peitoral e ombro. Simples, básico e eficiente, qualquer pessoa consegue fazer. E vai te deixar com um shape estético bonito e atraente. Você já começa no melhor exercício para peitoral de todos, o supino inclinado com halteres. Pegue o seu peso mais pesado e faça 4 séries de 8 a 10 repetições máximas. Na sequência, crucifixo inclinado no cabo. 4 séries também de 8 a 10 repetições máximas e eu sei que o cabo geralmente está ocupado na sua academia. Se for assim, faça com halteres. Deu aquela conferida no pump e agora você vai para o voador fazendo também 4 séries de 10 a 12 repetições máximas. Partindo para o último de peitoral, crossover em pé tradicional, 4 séries de 10 a 12 repetições máximas. E agora trabalhar uma das regiões mais importantes para o corpo masculino, o ombro. E você faz um dos principais exercícios da musculação, o desenvolvimento com halteres. Pegue sua carga principal e faça 4 séries de 8 a no máximo 10 repetições. E a boa e velha elevação lateral com halteres, 4 séries de 10 a 12 para finalizar o nosso treino. Minha missão com esses vídeos é ajudar homens a ter mais autoestima e conquistar um shape de respeito para se sentir bem no dia a dia.